Oi Fabi, oi a todos os moradores de São João da Boa Vista e região. A Audiocamp está com várias novidades e eu fiz questão de trazê-las para vocês. A primeira novidade é que, além de mim, Janaine, que sou fonoaudióloga e responsável pelas clínicas Audiocamp, agora teremos a Fernanda, que é a nova fono da cidade de São João da Boa Vista. Ela foi contratada com dois objetivos, de ofertar o melhor da tecnologia auditiva e o CEPAP para quem sofre de apneia do sono. Eu irei continuar vindo sempre que possível, tanto aqui na TV União, como presente em nossa unidade aqui em São João da Boa Vista. Mas para ter um atendimento com mais qualidade, com mais presença, cá estará a Fernanda para fazer isso e eu confio muito nela. E a outra novidade que realmente está saindo do forno é que, a partir agora da segunda quinzena de setembro, nós da Audiocamp, não só na unidade São João da Boa Vista, como as seis unidades do grupo, mas a sétima unidade, que é a nossa loja virtual, ela vai estar representando os produtos da Audioservice. A Audioservice é uma marca alemã, com 45 anos de marca, presente em mais de 100 países, ofertando o melhor da tecnologia auditiva, com um leque de produtos totalmente completo para atender todas as idades e graus de deficiência auditiva. Então, logo, logo, todas as nossas redes serão revenda exclusiva da marca Audioservice. E além dessa novidade, que realmente vai fazer toda a diferença, a Fernanda vai estar para dar todo esse suporte. Oi, pessoal. Prazer. Eu sou a Fernanda. Então, a partir de agora, estarei na unidade da Audiocamp aqui em São João da Boa Vista para estar dando atendimento de qualidade e estar proporcionando o melhor em aparelho auditivo e o CEPAP para a apneia do sono. Espero por vocês na nossa unidade, para a gente bater um papinho e se conhecer melhor e conversarmos sobre tanto o aparelho quanto o CEPAP. Aguardo vocês lá. Essa é a Audiocamp. O cliente é a nossa marca.